Eu tenho esse privilégio de vasculhar todos os cantos do Atlântico Sul, é o que eu tenho feito nos últimos 30 anos e nos dias de hoje, com a tecnologia que a gente tem, com as possibilidades econômicas que a gente tem, simplesmente não é inteligente, não faz o menor sentido manter uma atividade como a caça da baleia. Não é justo, não é correto, não dá lucro, é uma atividade degradante para as pessoas que fazem parte da atividade. A gente convive com os pesqueiros de merluza negra, com os barcos que caçam no Atlântico Sul, que vêm do Pacífico muitas vezes, que vêm de muito longe. São vidas humanas destratadas a bordo desses barcos e é por isso que eu sou totalmente a favor da criação de um santuário permanente onde, em hipótese alguma, essa atividade volte a ocorrer. É uma oportunidade para todo mundo deixar de ser simplesmente um observador à distância, e se tornar protagonista assinando a petição a favor do santuário.